Bom dia, a gente abre o Jornal da Manhã desta quarta-feira, falando de um grande avanço para o trabalhador brasileiro. Depois de dois anos de discussões, finalmente, a Lei dos Direitos dos Trabalhadores Domésticos no Brasil foi regulamentada nesta semana pela presidente Dilma Rousseff. A chamada PEC das Domésticas, que começa a valer daqui a 120 dias, foi aprovada sem alterações no texto principal. Garante vários direitos, entre eles, o recolhimento previdenciário. Para os empregados domésticos, a lei estabelece uma série de garantias. Para os empregadores, significa mais despesas com recolhimento de tributos. Essa lei vai entrar em vigor ainda no prazo de 120 dias, que então a partir do dia 1º de outubro já estará em vigor. E o que altera é o recolhimento de um seguro acidente de trabalho, que é 0,8% sobre o salário que recebe esse empregado ou empregada doméstica. Também será recolhido um fundo para dispensa sem justa causa, no percentual de 3,2% sobre esse salário. Então essas são as principais mudanças. O empregador tem que recolher 8% referente à contribuição previdenciária, 3,2% referente ao fundo, uma espécie de indenização em caso de demissão sem justa causa. 0,8% referente ao seguro-desemprego e também o seguro contra acidente de trabalho e o fundo de garantia por tempo de serviço. Pela lei, a duração do trabalho doméstico não deve exceder 8 horas diárias e 44 semanais. Terão direito ao pagamento de hora extra com valor superior, no mínimo, a 50% do valor da hora normal. O trabalho não compensado, prestado em domingos e feriados, deve ser pago em dobro. Entre as 10 horas da noite e as 5 horas da manhã, o empregado doméstico passa a ter direito ao adicional noturno. E o pagamento destes encargos não podem ser descontados dos empregados. Esses pagamentos serão feitos pelo empregador, não é pelo empregado. O empregado vai continuar sendo deduzido dele a sua parcela do INSS. Para o assessor jurídico do Sindicato dos Empregados Domésticos, a lei que entra em vigor no dia 1º de outubro é um grande avanço, uma conquista merecida. Porém, ainda não alcançou a plenitude dos direitos trabalhistas. Exatamente. Esse é um dos pré-questionamentos que o sindicato, a priori, vai buscar junto à categoria, a nível do Estado, começando, iniciando por Cuiabá, Vagia Grande. E fazer uma aclamação, para que as pessoas hoje, o empregado doméstico, com essa PEC que foi aprovada, que ele possa comparecer ao sindicato, para que a gente comece, dê início a essas discussões. A lei já assustou no passado 20% dos empregadores em Mato Grosso, que acabaram demitindo aproximadamente mil funcionários, de um total de 99 mil. Mas a onda de demissões não deve se repetir. Eu, como presidente, acredito que não vai ter. Mas nós, dentro do sindicato, vamos tentar fazer esse levantamento, vamos fazer com que os empregados domésticos venham, tenham conhecimento das leis, para que não sejam, assim, mandados embora por qualquer coisa. Até mesmo um patronal. Precisa estar se orientando para passar isso para os patrões.